O emprego do King of Fighters Todos me tiraram, me mandaram embora E eu estou desempregado Esse é meu terceiro emprego Eu tentei dançar Minha imitação de Michael Jackson mudou certo Agora, aquele concurso de piadas Estou com medo, vou me vaiar Ai, quanta gente Oi, oi gente, oi, oi Eu me contava piadas e Ai, eu estou com vergonha Oi, oi gente, eu vim contar uma piada É assim, o cara morreu, né Chegou no inferno Lá na porta, assim, morrendo de medo Ai, chegou o diabo, e aí, caramba, meu Deus O diabo, e aí, sou eu, você não vem com medo não Você está com medo do inferno? Eu falei, mas é o inferno, né Não, não, não liga não Ó, vamos entrando, vamos entrando E o cara todo com receio, assim, com medo Ai, ele falou assim, você vai ir para o inferno por quê? Ah, eu matei um cara, então você vai gostar Segunda-feira Segunda-feira a gente mata, 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 mata